Um tempo de muita gratidão a Deus pelos seus feitos, pelo seu amor, por tudo quanto ele tem realizado, os sonhos que Deus sonhou pra nós. Nós temos vivido as promessas do Senhor, tem sido cumpridas dia após dia na nossa vida. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado com a destra da sua justiça, nós temos mais que mil motivos para adorar a Deus. E nessa noite nós viemos aqui, mesmo cansados, eu vim com o meu coração aberto pra dar o meu melhor pra Deus, com tudo que somos, com tudo que temos, oferecer o nosso melhor a Ele, porque Ele tem cuidado de nós e dos nossos, dos nossos familiares, da nossa parentela. O Senhor tem respondido as nossas orações, o Senhor é aquele que ouve o clamor da igreja, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações e responde com fogo e com glória. Ele só faz o melhor para cada um de nós. A Bíblia diz que quando nós dormimos, o Senhor trabalha. Imagina quando nós estamos trabalhando pra Ele, quando nós estamos adorando a Ele, quando nós estamos dando lugar pra Ele no culto, num trabalho como esse, quando nós estamos louvando a Ele com toda a intensidade do nosso coração, Ele age em nosso favor, Ele trabalha em nosso favor. E quando nós estamos aqui adorando a Ele no culto, Ele está movimentando as águas, está fazendo alguma coisa acontecer lá no meio da nossa família, Ele está fazendo milagres acontecer na tua vida. Se você crer, levanta a tua mão e glorifica Ele, porque Ele está trabalhando, querido. Ele está trabalhando, Ele é fiel. Mesmo que muitas vezes viemos ser infiéis, Ele permanece fiel para sempre. Diga pra quem está do teu lado, diga, Deus é fiel na tua vida. Fala pra Ele, portanto, descanse. Ele se responsabiliza por aquilo que Ele prometeu. Ele não falha. A promessa do Senhor não volta pra trás. A promessa do Senhor não volta vazia. Oh, querido, Ele vai te encher, vai te encher de graça, de força, de renovo essa noite. Força pra continuar, força pra continuar. Você não pode parar. Ah, Deus não tem prazer naquele que recua. Não, não. É olhando pra frente, olhando pra Ele, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Pai. Seja glorificado nesse lugar. Que possamos não nos conformar com o culto normal. Não, meu Deus. Individualmente. O culto quem faz é eu. O culto quem faz é eu. O culto quem faz é você, meu querido. Portanto, dê o seu melhor pra Ele essa noite. Diga, Pai. Receba, Senhor, o meu louvor nesta noite, neste lugar. Nós te adoramos. Levanta a tua mão. Elogie Ele. Diga que você o ama. Diga que Ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Tu és lindo, Senhor. Você pode dizer isso pra Ele. Tu és lindo. 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 Lindo é o teu nome, Senhor. E nós te adoramos neste lugar, meu Deus. Seja entronizado. Seja adorado. Para todos, sempre por nós. Bendito é o homem que te confia e que te tem como amigo, ó Deus. Obrigado por estar na tua casa. Obrigado por nós estarmos aqui neste lugar. Eu sinto o calor do teu Espírito Santo aqui neste lugar, Senhor. Eu sinto o teu renovo já aqui sobre a minha vida neste lugar. Eu vim aqui pra ouvir a tua voz, Pai. Não ouvir aquilo que nós precisamos, Pai. Mas, Senhor, nós estamos aqui pra ouvir aquilo que o Senhor precisa, que nós ouvimos, Pai. Aquilo que o Senhor quer pra mim, aquilo que o Senhor quer para o teu povo. Manda pra este lugar, meu Deus. Manda. Manda a tua glória. Manda a tua graça. Manda o teu poder, a tua cheque nasce sobre nós. Aquilo que o Senhor, aquilo que o Senhor determinou para nós esta noite que aconteça. Que possamos abrir o nosso coração para ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Sentir a tua presença. Que possamos nos derramar, Senhor, aos teus pés pra te sentir. E sairmos aqui diferente da forma que entramos. Em nome de Jesus. Você crê, querido? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Passou José Vandelo. Que alegria. Que alegria revela. Eu fui duas vezes lá em Itaberaí, contigo. E aí, quando a gente estava vindo de Goiânia pra cá, o abençoado motorista falou que era o Senhor que estava aqui. Nós nos alegramos muito. Estamos felizes de revê-lo novamente. Com toda a família. Deus abençoe. Corpo de Obreiros. Uma alegria estar aqui. De verdade. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Deus é Deus. Ander. Quero dar uma palhinha aqui com o pessoal. O senhor abriu. Só de introdução. Aleluia. Glória a Deus. Quantos amam o Espírito Santo? Quantos amam Ele? Quantos precisam dEle pra viver? Pra ser feliz? Pra dormir em paz? A gente precisa do abraço do Espírito Santo. A gente precisa da presença dEle. Sem Ele a gente não é nada. Consolador, não sai daqui. Cante o meu bem. Sinto um vazio, sinto um vazio, sinto um vazio. Solta a voz. Perdoa. As vezes que eu sem perceber. Diga, seus frutos me fazem viver. Cana. Seus frutos me fazem viver. Vamos repetir mais uma vez esse refrão. Perdoa o meu coração, vai. Perdoa. Perdoa o meu coração. Mais alto das vezes. Perdoa o meu coração. Perdoa o seu coração. Perdoa o meu coração. Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Seus frutos me fazem viver Glorifica o Senhor nesse lugar Aleluia, glória a Deus Eu vou soltar o playback aqui dessa...